Bobby McFerrin Bobby McFerrin nasceu no dia 11 de março de 1959. Gravou vários clássicos do jazz, à música erudita, além de outros géneros. Fez grande sucesso com a sua canção Don't Worry Be Happy de 1988, o ano em que venceu um Grammy. Nasceu no Reino Unido, mas radicou-se rapidamente em Nova Iorque. É filho de um conhecido barítono, Robert McFerrin, o primeiro cantor negro de prestígio na ópera. McFerrin trabalhou também com instrumentistas como Chick Corea, Herbie Hancock e Yo-Yo Ma. É também muito famoso pela sua enorme extensão vocal de quatro oitavas e por uma habilidade, a de usar a voz para criar diversos efeitos e instrumentos. Além das atuações ao vivo, McFerrin editou vários álbuns em que ele é o único músico a cantar e a simular instrumentos. É capaz de entuar um canto difónico, uma prática muito comum em países asiáticos, e ainda produzir intervalos harmónicos e acordes a partir de uma só voz. Agora ouça. Don't worry, be happy. E, that's it. Seja feliz. Here's a little song I wrote You might want to sing it note for note Don't worry Be happy In every life we have some trouble But when you worry you make it double Don't worry Be happy Don't worry Be happy now Don't worry Be happy Don't worry Be happy Ain't got no place to lay your head Somebody came and took your bed Don't worry Be happy The landlord say Your rent is late He may have to litigate Don't worry Don't worry Be happy Be happy Look at me, I'm happy Don't worry Be happy I'll give you my phone number When you worry, call me I'll make you happy Don't worry Be happy Ain't got no cash Ain't got no style Ain't got no gal to make you smile But don't worry Be happy Be happy Cause when you worry Your face will frown And that will bring everybody down So don't worry Be happy Don't worry Be happy now Don't worry Be happy Don't worry Be happy Don't worry Be happy Don't worry Be happy Be happy Don't worry Now there is this song I wrote I hope I hope you learned I hope you learned it note for note Like good little children Don't worry Don't worry Be happy Don't worry Be happy Don't worry doit Don't worry, don't worry, don't do it, be happy, put a smile on your face, don't bring everybody down like this, don't worry, it will soon pass, whatever it is, don't worry, be happy, I'm not worried.